Quanta loucura É tão bom amar assim Gostar de alguém que gosta de mim A gente se entende no olhar Cumplicidade pelo ar É tão bom amar assim Gostar de alguém que gosta de mim Diz meu amor o que tu desejas Faz minha vida mais feliz Onde tu fores eu vou Só pra te dar meu amor Não trates de hacerme o que tu queres Porque não poderia ser feliz Quero-me como sou eu, eu me vou Um amor que me quer a porquê sou Diz meu amor o que tu desejas Faz minha vida mais feliz Onde tu fores eu vou Só pra te dar meu amor Onde tu fores eu vou Só pra te dar meu amor Onde tu fores eu vou